ideias de vídeos para o seu canal fala pessoal tudo bem cheio do cheio de tutoriais e hoje um tutorial totalmente diferente que é mais pra você que é youtuber ou quer começar uma carreira de youtuber eu vou trazer pra vocês agora 11 dicas de ideias para seu canal a primeira é uma tag faça uma tag como casa mata ou beija eu nunca sem perguntas que ninguém faria pra você e se sim perguntas eu criei um vídeo desse no meu canal secundário que eu tô escolando de oficial só que eu fiz 25 perguntas pra durar mais e porque a edição é muito difícil de fazer então eu fiz 25 perguntas um segundo faça baby vlogs ou só vlog né a vai viajar grava viagem vai passear grava o passeio sai na rua grava grava enfim a três é uma playlist faz uma playlist com as músicas você mais ouviar faz uma playlist de rock e de sertanejo de funk do que você achar melhor 4 coleção mostra sua coleção a coleção de roupa coleção de boné coleção de pedra coleção do que for o povo gosta muito de vídeo de coleção é bem aceito no youtube 5 conte histórias da sua vida mas não minta no título o povo adora ouvir história da sua vida conta história triste conta história feliz conta algo que te aconteceu nem seja uma história simples o povo gosta de ver isso 6 a sua rotina leve sua rotina quando você levanta o que você faz no começo da manhã o que você faz durante o dia muita gente adora acompanhar o dia a dia das pessoas porque muitos se identificam com vários dias da pessoa aí acaba assistindo é bem 7 chame seus amigos achamos comigo que é youtuber ou chame seu amigo que não é youtuber também mas grave com os seus amigos que nem eu fiz com o meu canal secundário toscolândia eu gravei com os meus amigos eu gravei vários vídeos de trollagens e tudo mais então é o link tá na descrição então é só seguir o link se inscreveu no canal e deixa o like 8 tema polêmico faça um tema polêmico que tá no em alta vejo em alta do do youtube e faça o vídeo que tá indo em alta não plageia não plageia porque isso é errado mas tire uma idéia não precisa ser um tema polêmico é o tema que tá no em alta entendeu mas tema polêmico é o que mais chama atenção 9 gameplay muita gente gosta de jogar e muita gente gosta de assistir jogo é pessoas jogando pra pra ver como se joga pra ver qual a estratégia é melhor 10 faça desafio na rua chame seu amigo e faça um desafio na rua peça nas redes sociais para a pessoa mandar desafio claro que senão não faça nada que prejudique sua vida e por último onze trolagem o vídeo mais bem aceito do youtube faça trolagem como eu fiz no meu canal secundário aqui toscolândia oficial eu fiz trolar várias trolagens como por exemplo eu coloquei o gemidão do whatsapp o gemidão do whatsapp no som da loja foi muito bom e aí tá chovendo aqui gente mas é isso aí galera então se você gostou das ideias deixe seu like compartilha o vídeo se inscreva no canal obrigado até a próxima e tchau e aí